Olá, boa tarde. Eu precisava de alugar um quarto. Ah, eu sim, sim. É que até lhe faço a caminha como tu. Fátima. Está a chegar uma história escandalosamente divertida. Ai, isto é quase tão grande como a feira popular. E o que é que tu andaste a fazer até de madrugada? E ainda por cima com o carro da patroa? Olha, já não descobre que tu andas a passear de noite com aquele carro. Despede-te a ti e despede-me a mim. Já deve estar com o apetite, não é, Fátima? Capaz de comer um boi.